Meus amigos, saiu, cara! Finalmente saiu o primeiro trailer de Resident Evil Welcome to Reconciled Quase que eu me embolei pra poder falar aqui Onde a gente vai ter um vislumbre assim, completíssimo Como é que tá a parada, bichos, personagens e tudo mais E nós vamos assistir esse negócio aqui com vocês Eu ainda não assisti, então vou assistir pela primeira vez e tal E depois tecer alguns comentários Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Caio Nobre E vamos ver como é que tá esse negócio aqui, rapaz Então já dê seu likezinho aí, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos Meus amigos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E deixa aqui embaixo nos comentários também Caso vocês já tenham assistido, né? As suas opiniões acerca do trailer Se você gostou, se você não gostou, deixou a desejar Se você achar meio zoado alguma coisa e tudo mais Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela Que eu já deixei aqui no esquema pra gente poder começar a assistir juntos, entendeu? Vamos lá, pessoal! Bora ver qual é desse negócio aqui E depois a gente vai comentando algumas partes aqui do filme, beleza? Sim, bora! Tá legendado, tá? Opa! Toda história tem um começo Descubra a origem do mal Por que você está aqui, Clare? As suas conspiracias não eram verdadeiras quando nós tínhamos crianças E não é verdade agora Nós precisamos expor a umbrella Olha o estacionamento Eita, música Eita, música Eita, música Eita, música Temos que ir embora Eita, música Eita, música Mano, tem umas coisas aqui no... Mano, olha, parece que tá da hora em alguns pontos, tá? Eu sou muito fã de Resident Evil, cara. Joguei bastante, assim, os primeiros e tudo mais. Só que, pelo jeito aqui, a história tá sendo contada de uma forma que é a Claire que parece que vai conduzir as paradas, né? Tipo, igual o cara lá que faz o Chris, se eu não tô enganado, começa falando sobre a Claire. Pô, para com essas obsessões suas, não sei o quê e tal. O cara vai e manda aquele vídeo pra ela lá sobre os experimentos e tal. E aí eles devem ir pra poder investigar o que tá rolando. É mais ou menos por aí, pelo que eu entendi aqui do trailer, tá? Aí, cara, nós temos algumas coisas que acontecem aqui e eu preciso comentar primeiro essa parada de computação gráfica, velho. É uma coisa que não tem como. A gente nota logo de cara esse cachorro aqui, mano. Ele tá muito esquisito, velho. Meu Deus do céu, eu não sei o que pensar, mano. É muito bizarro. Tá muito bizarro. Não sei se na versão final do longa pode ser que esteja melhor, alguma coisa do gênero aí, mas... Esse cachorro aqui, ele tá bem bizarrinho em termos de computação gráfica, apesar de que tá muito bem representado aqui. Ele todo podrizão aqui, né? Todo escroto e tal. Ficou massa. Mas alguns aspectos aqui, em termos de cores e tudo mais, dá pra poder notar um CGIzão muito forte, sabe? Obviamente eles teriam que usar CGI, poder fazer os cães, né? Mas daria pra poder ser melhor. A gente já viu CGIz melhores por aí. Vamos lá, deixa eu passar um pouco mais pra frente, que tem um outro ponto aqui que eu preciso comentar. Nossa, olha esse zumbi aqui, mano. Da hora, hein? Um pouco mais pra frente aqui é que aparece um outro bicho, que a gente viu também que tem uma computação gráfica. O Leaker, parece que tá da hora, mano. O Leaker, ó. Leakerzão da massa aí. Ficou legal, hein? Esse bicho aqui, meus amigos, ó. É outro também que a computação gráfica, ela tá bem evidente, assim, sabe? É que nem eu falei a questão do cachorro lá. Eles têm que usar a computação gráfica mesmo pra poder fazer esse tipo de monstro, aquele tipo de efeito no cachorro e tudo mais. Mas dá pra eles fazerem de uma forma que não fique tão aparente, que não fique parecendo CGI de jogo de videogame, por exemplo, entendeu? Tá trazendo um aspecto, digamos, mais realista pra parada. Aqui a gente tem a cena do rapaz lá falando, né? Que ele tá com medo, que a galera tá fazendo uns experimentos meio loucos lá, as pessoas estão adoecendo e tudo mais. E aí é onde eles vão investigar. O massa do negócio aqui é que tem várias referências aos games, principalmente, entendeu? A gente vê uma cena lá, por exemplo, do primeiro zumbi. Essa cena específica aqui, cara. Todo mundo que jogou Resident Evil 1 aí tá bem familiarizado com essa cena aqui do zumbi. O primeiro zumbi do jogo, né? Quando você chega perto, assim, ele dá aquela olhada pra trás, assim, pra você. Com aquele olho frio, sabe? Sem vida e tal. Aí ele levanta e começa a ir atrás. Então, assim, tem muitas coisas de referências que ficaram bem legais mesmo. A parte do leaker no teto, como a gente acabou de ver aqui também, eu acho que ficou uma referência bem bacana. A gente tem a mansão e tudo mais. Aí, ó, o zumbizão aí, olhando pra eles, né? Naquele olharzão, tipo, vou te comer. E, assim, dá pra ver que eles estão alterando bem em termos de história, como as coisas acontecem. Parece que certas coisas ali vão acontecer meio que em paralelo, entendeu? A galera vai pra casa ali, aí a Claire e o Leon já estão ali também e tudo. Então, eles estão alterando a história, como a gente pôde notar aqui deles apresentando pra gente. Vamos ver como é que isso vai ficar no material final. Eu continuo sem hype com relação a esse filme aí. Espero me surpreender. Esse Leon que eles apresentam ali pra gente, ele ainda não me convenceu, cara. Esse Leon aí, ó. Em alguns takes, em alguns frames, assim, parece que tá da hora. Olha pra você ver o leaker no teto ali, mano. É uma referência Resident Evil 2, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, né? É uma referência Resident Evil 2, no caso. Eu só não percebi exatamente ali o momento, mas parece sendo um corredor da RPD mesmo ali, assim como acontece no game. Mas, pelo trailer, assim, eu não hypei nem nada disso não, tipo, daquele jeito. Pô, tô louco pra poder assistir o filme. Tô curioso. Tô curioso pra poder conferir ainda pra ver qual é, mas eu não tenho muitas expectativas do que vai rolar esse negócio aí não, viu, cara? Sinceramente. Esse cara aqui que eu tava falando, ó, esse de cabelo branco aí, ó. Ele já apareceu em vários tipos de filmes, assim. Já assisti seriados com ele, filmes diferenciados, dos mais diversos tipos. Desde coisas muito boas, até algumas bem zoadas, cara. Cês querem saber? Uma produção zoada que esse cara participou? O Street Fighter é a lenda de Chun-Li. Ele que faz o bison, pra cês terem ideia. Então, assim... Obviamente não dá pra poder julgar um filme por conta de um ator. Claro que não, né, pessoal? E até porque ele participa de um outro seriado que eu gosto muito, que é o Suits, e ele desempenha um papel legal, entendeu? Eu acho que ele é um cara bem versátil, só que, às vezes, a escolha dele não é muito legal com relação às produções, entendeu? Porque ele escolhe umas paradas meio zoadas pra poder participar. Legal ver essa cena do estacionamento aqui também, o cachorro ali aparecendo. Inclusive, no Resident Evil 2, eu lembro vividamente dessa cena quando o cachorro ataca a gente, e aí ele vai lá e nos salva e tudo. Então, assim, parece que eles estão misturando muitos elementos dos dois primeiros jogos ali. Tem alguma coisa errada acontecendo, o cara manda aquele vídeo pra Claire, ela convence o Chris a ajudar, eles vão pra mansão ali, o Leon se envolve de alguma forma nessa história, e acaba indo com eles, e aí as coisas vão começar a desenrolar. Os zumbis ali, cara, eu achei até legais. A história eu ainda não sei, tô curioso de poder ver como é que vai ser e tal, mas o que me pegou foi muitas coisas relacionadas à computação gráfica, cara. Poderia estar bem melhor, entendeu? Ainda mais pra uma franquia como Resident Evil, uma empresa como a Capcom e tudo mais, que tem uma granazinha que eles poderiam investir pro negócio ficar bacana. Mas vamos ver, né, pessoal? Vamos ver. E agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam desse trailer de Resident Evil Welcome to Recon City. se vocês ficaram animados com o que vocês viram, com essas mudanças em termos de história ali e tudo mais, como vocês acham que isso vai desenrolar, como é que ficaram os personagens pra vocês, e a questão da computação gráfica também, cara, que é uma coisa importante, né? Os cachorros ali, aquele bichão no final, os zumbis e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fomos, galera! Tchau, tchau!